Oi, pessoal que segue o nosso Store Online, sejam bem-vindos a um apanhado geral, um panorama dos 10 anos da Primavera Árabe, aquela onda de revoltas que na virada de 2010 para 2011 varreu o norte da África e o Oriente Médio com promessas de democratização, de mudanças de sistema, acabou não se confirmando como se esperava, mas trouxe mudanças essenciais e impactos duradouros para a região, impactos inclusive, como bom historiador, que ainda não vemos, mas é possível pensar que existiram. Antes disso, não se esqueça de assinar o canal se você gosta, clica aí nas notificações, liga o sininho para receber as novidades, receber os nossos avisos e vem conhecer o clube do HO, clica aqui no Seja Membro, em especial, se você gosta de estudar humanas ou se você faz vestibular e concurso em 2021, que nós teremos um curso completo de História do Brasil, História Geral, Atualidade, Sociologia e Filosofia, por R$ 14,99 por mês, clica aqui no Seja Membro, escolhe o nível de cursos, revisões, o valor é R$ 14,99 e vem fazer parte, vai ter aula todo dia da semana ou plantão ao longo do ano, depois vai ter revisão, tem uma série de outras questões, alguns de vocês já conhecem esse trabalho, quem não conhece, vem dar uma olhada, além disso você ainda leva de brinde, análise de charge, tudo o que a gente faz para os membros do Clube do Agal. Mas sobre os 10 anos da Primavera Árabe, vamos lá, que história é essa, como é que isso aconteceu? A Primavera Árabe foi aquela sequência de revoltas, como eu disse no começo do vídeo, que estouraram a partir aí de 2010, 2011. Tem outros vídeos aqui no canal sobre os porquês, as razões da Primavera Árabe, como é que isso aconteceu, por que aconteceu, o que estava por trás. O fato é que ela modificou a paisagem política do norte da África e do Oriente Médio, e essa mudança é radical. Na Tunísia, o governo Ben Ali foi derrubado e a Tunísia virou uma democracia, aqui tem que tomar um cuidado, nenhum país da Primavera Árabe atingiu seu objetivo, a Tunísia atingiu. Temos uma democracia árabe e islâmica no norte da África, esse é um primeiro ponto importante. Mas também houve queda de governo no Egito, no Iêmen, na Líbia e principalmente a guerra civil da Síria, com reflexos no Iraque e muitas mudanças da geopolítica regional por conta disso. E é disso que eu queria falar com vocês. Como é que ficou esse cenário? Não houve essa mudança que se esperava de uma onda de democracias, não houve. Mas houve sinais de que esse, vamos chamar assim, com muitas aspas, espírito da Primavera Árabe veio para ficar. Por quê? Argélia, por exemplo, tem vídeo aqui no canal, houve um abalo. O governo argelino é autoritário, mas ele não conseguiu manter o seu autoritarismo tradicional, não conseguiu simplesmente emplacar um novo governante. Houve algumas questões, houve uma revolução, uma revolta no Sudão, que é um país árabe também, ficou menos noticiado, mas que tem a ver um pouco com essa onda de revoltas e tal. Agora, no foco principal, o que é que nós temos? Até hoje é uma guerra civil na Líbia, tema de vídeos aqui, que começa com a queda do ditador Muammar Gaddafi durante a Primavera Árabe, mas depois não se resolve. Até hoje uma crise no Iêmen. O Iêmen é hoje o pior desastre humanitário da história, segundo a ONU, e é resultado da queda do governo de Ali Abdullah Saleh como sequência da Primavera Árabe. Temos também, tivemos, uma queda de governo no Egito e o Egito passou por uma experiência democrática que deixou raízes, deixou aí sementes, melhor dizendo. Houve uma eleição democrática no Egito, Mohamed Morsi foi eleito, depois acaba derrubado por um golpe em 2013. 2013 foi um ano interessante, a Primavera Árabe foi em 2011, a onda de revoltas. Em 2013, tanto a Guerra Civil da Síria quanto o Egito passaram por essas mudanças. A Guerra Civil da Síria se agrava em 2013 e o Egito tem a queda do governo Morsi, que era o primeiro governo democraticamente eleito da história do país. Voltaram ao poder os militares que tinham sido derrubados durante a Primavera Árabe, mas pode ter certeza que isso ficou, deixou ali as suas sementes, vamos dizer assim. E tem a crise da Síria. A crise da Síria gerou o maior número de refugiados da história, são mais de 6 milhões de refugiados sírios, com fortes impactos, por exemplo, na Europa. Em 2015, o agravamento da crise de refugiados leva a uma série de reações nacionalistas e xenófobas na Europa, entre elas o Brexit. A questão dos refugiados é uma questão básica do Brexit. Então a gente percebe aí essa questão, o aumento da eleição em grupos nacionalistas e xenófobos para parar esse fluxo de refugiados. Vitor Orbán na Hungria, a Liga Norte, o Movimento 5 Estrelas na Itália, uma certa ascensão alternativa para a Alemanha, uma certa ascensão de grupos identificados como nacionalistas e às vezes até neonazistas, o Aurora Dourada na Grécia. Então esses são pontos para pensar. Mas a crise da Síria gerou mais algumas questões importantes no próprio Oriente Médio. Como ela é uma guerra civil prolongada, com difícil resolução, e o governo sírio precisou de muito apoio, o Irã ampliou muito o seu poder sobre a Síria, e a Rússia também. Além disso, houve ali entre 2013, 2014, 2015 e 2016, aquele período de governo do grupo Estado Islâmico, aquele grupo terrorista que chamou atenção pra caramba no mundo inteiro. E que acabou fragilizando também o Iraque. O Estado Islâmico surge no Iraque e na Síria, o chamado ISIS, talvez você conheça como ISIS. ISIS, no Iraque já havia uma guerra civil desde a invasão americana de 2003, e o ISIS consegue se espalhar ali com muita força, junto com o território que eles conquistaram na Síria, e isso, primeiro, complica bastante a crise interna do Iraque, segundo, traz o Irã para dentro do Iraque também. O Iraque tem maioria xiita e o Irã entra no Iraque como um ajudante ou como um auxílio para combater o Estado Islâmico, mas que também aproveita para fazer a sua política na região. Hoje nós temos um Oriente Médio que, por força dessas mudanças todas, tem uma presença iraniana muito mais forte, seja na Síria, seja no Iraque, seja no Iêmen. Porque o Iêmen também, tudo isso tem vídeo aqui no canal, gente, no Iêmen o Irã apoia um dos lados da crise, que são os rutsis, do outro lado a Arábia Saudita. Estas crises fortaleceram essa disputa indireta entre o Irã e Arábia, que ao fragilizar os governos e abrir espaço para uma disputa de poder, Irã e Arábia começaram a entrar mais no jogo político. Então o Irã, mais uma vez, se destacando. Rússia é idem. A Rússia apoia a Síria e foi instrumental, foi essencial para que o governo sírio conseguisse se manter no poder até hoje. A Rússia, claro, colhe também os benefícios disso. Os Estados Unidos, principalmente durante a gestão Trump, numa posição meio dúbia de não querer se envolver demais e, ao mesmo tempo, outros parceiros precisando de ajuda ou grupos que antes procuravam os Estados Unidos como parceiros, indo procurar outros parceiros. Então tem uma questão de mudança também da presença americana nessa região. Israel, que vai ser alvo de outro vídeo aqui, também percebe essas mudanças políticas e começa a mudar a sua política externa. E tem a Turquia. A Turquia fica oscilando entre ser parte do Ocidente e da Europa, ela é parte da OTAN, por exemplo, e ser um poder independente ou regional. E eu já falei disso em outros vídeos aqui também, a Turquia entrou na crise da Síria com força. O governo sírio e o governo turco nunca se entenderam muito bem, mas a questão da Turquia envolve também a questão dos curdos. Olha quanta coisa, o Oriente Médio é super complexo. Os curdos são a maior etnia sem estado próprio no mundo. Eles ocupam basicamente um pedaço da Síria, um grande pedaço da Turquia, dois terços dos curdos estão na Turquia, um pedaço do Iraque e um pedaço do Irã. No Iraque, por causa dessa guerra civil toda, dessa bagunça, todos os curdos conseguiram inclusive uma região autônoma. Eles não são independentes, mas eles têm autonomia. Na Síria eles cresceram muito. Quando surgiu o grupo Estado Islâmico na Síria, ele foi visto como uma ameaça por todos os outros. E aí começa um processo de uma certa suspensão, de uma paralisação das outras faces do conflito para todo mundo se concentrar na destruição do grupo Estado Islâmico, que ele era ameaça comum. Ele era uma ameaça aos interesses do Ocidente, aos interesses do Irã, aos interesses de todos os países da região. Então foi interessante, porque foi um momento até de colaboração, entre aspas, entre os Estados Unidos e o Irã, disfarçadamente. Mas houve essa colaboração. Os curdos cresceram muito nessa luta. E os curdos querem um Estado próprio, e esse Estado teria que ser talhado com pedaços da Síria, da Turquia, do Iraque e do Irã. E a Turquia percebeu essa movimentação curda, claro, e também não gostou disso, e começou a interferir mais diretamente nas questões do Oriente Médio. Fala, poxa Daniel, mas a Turquia é o Oriente Médio. Sim, mas ela é um Oriente Médio que não é árabe, isso é importante, os turcos não são árabes, eles são outro grupo étnico, e que historicamente ficou dividido aí, né, entre ser Oriente Médio e ser Europa. A gente já discutiu isso em vários outros vídeos aqui. Agora parece que o governo Erdogan foca um pouco mais na questão do Oriente Médio, tem buscado um pouco mais essa presença. Então cuidado com essa ideia de que a Primavera Árabe não deu certo. Ela de fato não trouxe a onda de democracias que se esperava, mas entre não dar certo e não ter tido efeitos, há uma diferença muito grande, ela teve vastos efeitos. Abriu todo um novo campo de possibilidades, o Iêmen ainda em crise, a Síria ainda em crise, a Líbia ainda em crise. Nestas crises, outros poderes locais começaram a aparecer. O Catar começou a fazer uma política um pouco independente, inclusive desagradou a Arábia Saudita nesse aspecto, os Emirados Árabes Unidos discretamente começaram a mandar forças para a Líbia, forças para o Iêmen. Onde houver crise, pode haver o que a gente costuma chamar em geopolítica de vácuo, de poder, que na verdade não é vácuo, porque não fica vazio. Mas onde há crise e há esse vácuo, os atores regionais começam a entrar. Então o que nós temos hoje é um cenário em que os governos do Oriente Médio estão muito mais ativos nas crises regionais e há brigas que antes não apareciam com tanta clareza, Arábia e Irã, há um reposicionamento geral das peças, tanto dos próprios poderes do Oriente Médio quanto das forças externas, a saber principalmente Rússia, China e Estados Unidos. Nós temos como rescaldo desses 10 anos de primavera árabe, guerras civis, fluxos de refugiados e uma reorganização do tabuleiro que a gente ainda não sabe como vai ficar. E aqui correndo o risco de tentar profetizar coisa que historiadores não deviam fazer, mas com uma certa base, pensa, poxa, mas então aquele ponto principal que era o ponto das democracias não deu certo? Ainda não. Por que o ainda? Porque nós temos uma Tunísia que virou democrática, que já é um ganho nesse aspecto. Na Argélia, discretamente, a ditadura passou a enfrentar mais oposição, existe uma pressão. Quando se estuda a Europa, muito se fala de como a expansão napoleônica foi frutificar de vez, em certos aspectos, com as revoluções de 1830 e 1848. O código napoleônico, as liberdades, todas as ideias que vinham por trás do sistema napoleônico. Às vezes não se vê o resultado de imediato. O Napoleão cai em 1815, a sua derrota final em 1815. demorou, em alguns casos, 15 anos, 33 se a gente for falar das revoluções de 1848, para isso realmente frutificar. Primavera Árabe é um fato que está longe de ter acabado. Estamos nos 10 anos, é um aniversário importante, uma década de mudança. Tunísia pode comemorar uma década de democracia nesse aspecto. E outros países ainda lutando. Num primeiro olhar, parece que tudo piorou. Porque, de fato, você tem guerra civil, você tem crises. Mas muitas dessas crises engendram mudanças que, no futuro, talvez sejam vistas como positivas. E esse talvez é importante. Aqui a gente está tratando com algo que ainda não aconteceu. Mas fica aqui esse balanço geral para vocês. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Sejam sempre muito bem-vindos. E vem conhecer o clube. Não esquece, não, que esse ano vai ter muita coisa bacana. Tchau para vocês. Tchau, tchau.